Bom dia a todos, amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaca do canal, Dicas F1 Amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaca do canal Dicas F1, na série do F1 Manager, vamos pro GP de Rua do Azerbaijão. O objetivo era chegar em terceiro ou acima no Campeonato de Construtores, mas estamos bem longe disso, o Stroll tá dando muito trabalho pra gente, em termos de peça, gastamos muita grana, praticamente o orçamento inteiro pra melhoria de peça, troca de peça, desenvolvimento de pessoal, papai Stroll tá investindo, mas o Stroll não tá ajudando muito e também houve um incêndio na fábrica, nessa transição de um GP pro outro, no qual paralisou a fabricação de peças, embora a gente tá com bastante peça ali, isso de reposição, focamos muito mais aí na parte de estrutura de equipe, que é o que a Aston Martin ainda deve, eu acho que o carro não tá ruim, tá errando na estratégia de pneu, tem que acertar essa estratégia de pneu, tem que fazer ela mais igual ali as equipes, não tem experiência de circuito, aqui é um circuito que tem a gama mais macia, eu acredito que o pneu C5, C4 devem ser usados e não vamos inventar de colocar mais pneu branco na próxima etapa, né? Isso prejudica a gente muito em começo de prova, as metas de patrocinador a gente precisa ainda apertar um pouquinho o ritmo, precisa apertar o cerco ali, porque senão a gente vai ficando pra trás aí em termos de grana, já gastamos praticamente o orçamento inteiro no começo da temporada, vamos ver como é que vai ser esse gerenciamento, porque o Stroll tá dando muito prejuízo mesmo, desde o incidente com Alonso, que acho que aí o Alonso foi culpado, aos outros incidentes que estão acontecendo ali, embora a confiança do conselho pra mim ainda está boa, embora eles vão dar um retorno lá pelo GP da Hungria realmente como promessa, se o trabalho tá sendo bem feito ou não, a gente é quarta força, tá muito distante da Mercedes que tá muito regular no campeonato também com os dois pilotos muito próximos, então não estão dando um problema aí, a Ferrari tá oscilando um pouquinho, a Red Bull dispara. Vamos lá pro circuito Azerbaijão, a gente vai trabalhar os treinos livres aqui nesse vídeo, treino um, dois e três, e tal coisa ali, escoare e corridas separadas. Não é sempre que a F1 pode visitar um patrimônio mundial da Unesco, mas é onde estamos hoje, quem pilota vai correr pelas históricas ruas de Baco, incluindo a curva mais estreita de todo o calendário, passando por baixo de uma muralha medieval. O circuito de Baco é uma pista que desafia muito quem pilota. A sessão estreita pela cidade antiga exige precisão, a reta principal, uma aceleração pura e agressiva, e cada curva é um desafio para os pneus. Este final de semana terá um formato ligeiramente diferente, com a sprint-race, né? Primeiro sprint-race, então, da temporada. Vamos observar aí o que pode acontecer aqui. Então vamos aí pra treino livre um, treino livre dois, quali, e aí faremos ali, acho que é quali sprint junto, vamos ver como é que vai ser essa performance aí do jogo. E de enquanto o jogo dá umas travadas, e esse filme aí, ele dá umas telas pretas aqui, meio estranho. Agora eu tô trabalhando ele no full. Vamos lá. Como temos dois tipos de corridas, né? Sprint, depois eu vou estudar um pouco do circuito, circuito que vai ser trabalhado com carro pra reta. Esse pneu, vamos fazer só pra aclimatação mesmo, pra conhecimento dos pilotos, vamos já aumentar aqui o... Opa! Abriu o tempo, agora sim. Peças do carro, ajuste do carro, plano, fazer aclimatação aqui de dez voltas, porque não tem sido pouco, cinco voltas pra gente. Como é que desempenha os dois pilotos saindo na mesma condição de jogo? Um circuito pra reta, né? Observar primeiro o feedback dos dois pilotos. Sai o stroll primeiro, tá devendo. Deixa a galera descansar. E sai o menino alonso. Vamos adiantar o tempo aqui. São dez voltas que eles vão andar. Se eles deram feedback, a gente paralisa ali, traz de volta. Remington já tá saindo de pneu macio. E o... Saindo de pneu branco. Pneu branco muito pouco usado no jogo, né? Tem duas equipes médias e pequenas, praticamente. Histórica de pneus aí. Vão veram poucas pneus e equipes usando ali. Já deram seis voltas. Faltam mais quatro. Deputinho 47 ainda tá bem alto. Vão dar as duas voltas e vão recolher os dois. Alonso vai dar um feedback pra gente. Vamos pausar o tempo rapidinho. Tá ruim ainda o carro. Começar um ajuste ali. Bom na parte de asa traseira. Asa dianteira. Difícil até esse carro do Alonso aqui, viu? Vi emvaço. Beleza. Alonso aqui. Vamos lá. Vou levar a frente. Vamos lá. Vamos lá. É isso aqui mais ou menos, a gente vai ter para ter as três zonas ali, perde um lugar, ganha no outro, é um sacrifício, vamos para os pneus duros ainda, mais 10 voltas, e ele vai para a pista, o Stroll, e uma bugada, agora sim. O Stroll pedindo um carro, bem diferente né, o Stroll, vai dar 10 voltas de novo. Pois acho que vamos ter ali o Treino Livre 2, e aí o Sprint Race, a qualificação. Vamos sair primeiro, sai o Stroll segundo, o ideal seria o médio e o macio para testar. Sem possibilidade de chuva. O Stroll tem punição de grid já, já, começou já, causou confusão o Stroll, está difícil hein, está difícil, eu tenho que pôr o truco para correr, não é possível. Está feia a coisa o Stroll, acabando com a minha vida. A decisão de grid já para o Stroll, está perdendo umas 5 posições aí. Olha, já está com um acerto bom, pelo menos para o carro. Apesar das bobagem aí o Stroll. Apesar das bobagem aí o Stroll. O Alonso, bom, bom e ótimo. Desenvolveu bem aí o Alonso. Vamos lá. Vamos lá. Um sac piccardo leve e pneu macio. Vamos lá. Vai dar uma volta a mais. Vamos lá. Sessão suspensa, os carros retornam na pitlane, bandeira vermelha. Segundo e quarto lugar no treino livre, vamos ver o que aconteceu. É, bandeira vermelha. Alguém bateu. Olha o Leclerc vai ser punido também. Pérez ainda foi o melhor tempo de médio. Confiança em 37 e 40. Vamos para o coalho já, hein? Vamos para o coalho. É, treino. Por isso que tinha treino livre 2, não tem não. Vamos para a sprint. Só os 10 mais rápidos chegam até a Q3, onde terão uma chance de ficar para fora. Olha aí o Fernando Alonso. A pergunta da vez é, como estão as coisas para ele a caminho do treino classificatório? Vemos como conseguiu um tempo de volta impressionante no treino, o que é um ótimo passo rumo à classificatória. Mas sabemos bem que um bom desempenho no treino livre não garante nada no resto do fim de semana. O que nos espera hoje? Só o tempo dirá! Vamos lá! Qualificação. Vamos ver os Stroll aqui em termos de... Está com peças de carro tudo novo, Stroll. Olha, para o coalho não está bom o acerto dele, não. O Alonso. Ideal de tração. Então... Vamos lá! Pneus gastos. Melhor. Pouca coisa gasta. Pouca coisa. 2 1 1 2 2 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 14 15 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 16 16 17 18 19 18 Vamos classificada então no Q2 e ainda temos uma margem ali para o Q3. Continuar. Matar ou morrer aqui nessa corrida de hoje. A carreira vai ficar ruim. Essa é a classificatória. Colocar uns compostos. Vou arriscar de novo o ousado. Não vou arriscar o outro macio. Ajuste de carro. O Strong parece estar confiante com o carro agora. Muito pouco. Vou ficar mais confiante com o Alonso. 74 Alonso. Ele está ruim de reta ainda o Alonso. Vamos ver se tem como ajustar alguma coisa aqui. Porque agora o parque fechado. Isso vai ser presa fácil Alonso. A melhor era pouca coisa que mexer na asa. Vamos ver. Pneus novos. Vamos arriscar não. Aqui tem que entrar. Ascicatória 2. Aqui tem que entrar logo para garantir ali de que... Vamos para o Q3 bem. Agora dá para sair. Libera o Alonso também. O Q3 tem punição de grid, né? Então é fundamental ele passar para o Q3. Falta na pinta Iba ali. Q3. Ah não. Está certo. Tudo certo. 3 segundos e 4 segundos. Será que dá para arriscar? Zero voltas. Não vai arriscar não. Vou mais uma. Inscreva o Q3. Alonso, 7 minutos. Falta o Alonso entrar ainda. Estão tem que conseguir o máximo de posição que quiser agora. Ainda está muito ruim de reto o Alonso. Mas não tem que fazer. Qualquer mexida aqui vai tirar do ideal ali. Saída de traseira do carro. Outro pneu novo. Para garantir. Vai. Vamos ver como é que está a deadline aqui. A zona da morte. O Logan Sartre tem punição. Será que é isso? Está em risco. Ah, zona de risco. Olha, ele está com tempo. Ah, mas os caras não têm tempo registrado ainda. Dois segundos. Zero vinte e um. Olha, eu tenho uma margem de três décimos. Para um carro da Alpine e da Williams. Mas tem o Landinho. Vamos ver. Vamos ver o que vai dar. Já está mal o Stroll. Oitavo tempo não faz mais tempo. Então, isso é a flaga de chequeiro. Mas você pode continuar pressionando. Alonso está dentro. O Stroll está dentro. Valeu. Estamos dentro da Q3. Agora o Stroll tem que conseguir a melhor posição possível. Difícil, viu? Ih, está fora. Foi eliminado. Finalzinho. Caramba, Stroll. Sortei muito cedo. Ah, fora. Brincadeira, Lance Stroll. Não tem mais como, não, cara. Eu não estou com muita paciência, não. Passando RH aí. Eu sou pai, mas... Já estou tirando você do testamento. Não dá, não. Está de brincadeira, Stroll. Não é possível. Você não está perto de patrocínio. Coisa desandando, meu. Coisa está desandando, Stroll. Não dá para você, não, menino. Perdedor. Olha, como está live, essa raiva. A gente vai ter sprint, hein? Depois é só a corrida principal, hein? Vamos lá. Vamos para sprint. Clasicatória 3. Dá tempo de sprint aqui. Está rápido. Alonso, é tui, tui, Alonso. Alonso, vamos meter o macio. Tu está muito ruim de reto, Alonso. Não tem muito o que fazer, não. Combustível está no talo já, no mínimo. Como é que está a condição? 5% de chuva. Vamos esperar só um pouquinho. 5%, 4%, 3%, 2%, 1%, deve ser verde. Agora sai. Você pega a pista livre, que vai estar todo mundo recolhendo. Olha lá, Alonso. Puta, caramba, atrapalhando o Alonso lá. Alonso, meio que está dando mole, hein? Abriu a volta. Quarto lugar. Deu certo, Alonso. Ok, cool. Charging na linha. Charging na linha. Tem todo o tempo que está passando no box ainda, Alonso. Sai e já era. Parou, saiu de novo. Colocou pneu. Saiu, Alonso. Colocou pneu, saiu. Vamos lá. Entrou, saiu. 2,44. Recolheu. Configurar pneu, novo, e vai. Quarto lugar para Alonso. Troca o pneu e vai. Sem muita ajuda de setup, libera para Alonso. Olha que dá tempo de abrir e volta. 1,54. Aquece o pneu aí, meu dedo. Boom. Ok, então, vamos ver o pneu. Vai que vai. Não atrapalha não. Está em volta rápida ainda, Alonso. Está melhorando o tempo. Quinto lugar. Ficou atrás das Ferraris. Alinhando com o medo, Alonso. 57 milésio. João Leclerc fazendo a pole. Ele ainda tem o Vespa. Vespa vai fechar a volta agora. Porque a gente tem pista livre. Ficar na frente das Mercedes, está bom. Vai, Alonso. Melhor primeiro setor dele. Segundo. Agora arrepia nessa reta. Esse carro não tem reta. Motor Mercedes, está... Ih, rapaz. Vai atrapalhar. Pega o vácuo dele, mano. Vai, não atrapalhou. Ah, vai ficar com o que tem. Quinto lugar, Alonso. Tem o Hamilton ainda. Então, Hamilton. Ah, atira no pé já. P5 confirmado. P5, bem feito. Tá bom, tá bom. Não perde a posição para o Hamilton não. Quinto lugar. E vamos para a Sprint Race, galera. Obrigado a todo mundo que acompanhou aí. Chega deixando o like, ativa o sininho para receber. O Stroll ainda tem punição de grit. E vai perder mais posição. Vai ter que largar lá atrás. Vai ter que fazer uma corrida difícil. Lança Stroll. Valeu! Boa noite a todos os amantes do Automobilismo Virtual. Aqui quem fala é o Zaka do canal. Dicas F1, abrindo.